Tá aí, tô entrando numa mata fechada aqui, você vê o tanto da correnteza que é, né, muito espinho, só que eu não vou atrapalhar o trabalho da corporação, mas isso pra você ter uma ideia da força da água, né, olha até onde que eu tô chegando aqui, olha o barulho disso, o veículo caiu aproximadamente aí uns 300 metros acima, né, e foi descendo, descendo, né, aqui tá tudo encharcado, eu vou descer mais um pouco aqui, ele caiu lá na frente, né, e o bombeiro, deixa eu ver se eu chego, se o carro está lá, né, tô numa pontuação aqui, deixa eu ver se dá pra dar zoom, o veículo está ali, né, mas a correnteza é muito forte, né, é um trabalho árduo aí também, pra corporação, bombeiro, polícia militar, aonde eu estou aqui, eu estou, entre, deixa eu ver se dá pra chegar um pouco mais aqui, é, esse é o ângulo que o recorte chegou mais próximo, deixa eu ver se dá pra dar mais zoom, aquele ponto lá no fundo é o carro, é o gol, né, mas a correnteza é muito forte, e eu estou a 250 metros longe do trabalho da corporação do bombeiro, então acompanha conosco aqui, desci até as margens do rio Quilombo, como você pode ver, é muito forte essa correnteza, e bem lá no fundo, você pode observar o veículo, né, aqui é em Americana, no rio Quilombo de Americana, né, o veículo caiu, vou tentar fechar um pouco o zoom aqui, caiu pra lá, desse ângulo, e nisso veio rolando, a correnteza é muito forte, né, e vamos tentar pegar detalhe também aí, o capitão da corporação do bombeiro, pra poder falar conosco também, né, mas esse é o rio Quilombo, olha a força da água que tem, né, e eu posso, claramente aqui, bem no canto aqui, ó, aquele ponto branco é o veículo gol, né, vamos tentar ver se podemos, conseguimos falar do capitão, até porque estou a mais de 200, 300 metros longe do trabalho deles, pra não interferir, e eu estou entre as pedras aqui, apoiando, mas vamos até lá, e segue pelo portal SB Notícia, agora vou sair desse local aqui, meio perigoso, ó, escorregadio, né, vamos lá, local de muitos espinhos, Mata fechada, como você pode ver, vamos tentar chegar, até ali, sair aqui, desse mato, aonde eu estou, é muito espinho aqui, galera, é a única forma, que eu consegui de chegar, pegar aí, ó, ver de longe, o veículo, andou mais de, 300, 400 metros, vamos acompanhar mais um pouco aí, agora estou, em solo, seguro, tentar ver se podemos falar, com a corporação aí, com o capitão, estava desesperado, acelerando aí, eu até a porta, e aí, vamos tentar falar aí um pouco, o capitão, eu, imagina, quem é o capitão, só falar conosco aí, se o capitão não tiver, você pode falar com aqueles dois, ali, qual os dois, os dois estão conversando, olha o capitão, ele, olha, o capitão está ali, olha o capitão, esses dois aqui também, manda, valeu, obrigado viu, tá aí, vamos acompanhar um pouco mais aí, ao vivo aqui, pelo portal SB Notícia, consegui entrar por lá, no meio do mato viu, mais um pouco, eu poderia ter rodado, e a princípio, é um corpo né, de aproximadamente, um homem de 50 anos, foi, retirado aí, tchau tchau gente, ao Edson, e aí, ô meu rei, vai poder falar aí, não posso, aquele senhor que entrou lá no mato, que é o responsável, boa, toda a corporação, o bombeiro aqui, a defesa civil, né, é um trabalho árduo, porque a correnteza, você mesmo pode ver, né, a força da correnteza, que estava, né, muito forte, deu para, para observar um pouco aí, na live, em tempo real, e o portal SB Notícias, veio aqui acompanhar, o trabalho de toda a equipe aí, fazer o resgate, e mais detalhe, você vai poder acompanhar conosco aí, também, no portal SB Notícias, né, a princípio, é um homem de 50 anos, né, até, não vamos revelar o nome ainda, até por questões de, ética, né, mas vamos aguardar, oficialmente aí, a palavra aí, né, das autoridades, que está, empenhado aqui, nesse trabalho, e o portal SB Notícias, de Santa Bárbara do Oeste, veio presente aqui, acompanhar também, todos os trabalhos, tanto, bombeiro, defesa civil, polícia, militar, guarda municipal, e americana, mas não foi nesse ponto, foi numa curva, mais acima, que o carro, acabou descendo, né, e rodou aí, praticamente, uns 400 metros, né, então, estamos aguardando aí, o desfecho aí, do que eles vão, falar conosco, em relação a isso, né, mas, essa velocidade da água aí, estava quanto, mais de 300 por hora, ou não? Ah, não, é? Mais uns 80 por hora, 80 por hora, deu, 80 por hora? É 80, mas eu acho que é mais, viu, eu fiquei ali, eu acho que em torno, de uns 150, é bem mais, é bem mais, a gente tem uns cálculos, que faz aí, saber quantos pés por segundo, a água desce, mas teria que jogar alguma coisa, e fazer uma perição, como eu falei, de 200 por segundo, quilômetros por hora, o quanto que desce, mas eu calculo aí, que pelo menos, de 20 a 30 quilômetros por hora, eu acho sim, tá bom, 80 é muito rápido, muito rápido, né, 80 eu não conseguia, nem ficar em pé, em cima do carro, é, né, acabei de falar com um dos bombeiros, a 80 por hora, ele não conseguiria, ficar em cima do veículo, né, vou tentar explicar melhor, eu imagino que o rio, tá passando aqui, então eu amarro, uma corda do lado de uma árvore, um pouco de outro ponto, uma árvore, um veículo, alguma coisa, e aí ficou essa corda, acima da minha árvore, aí eu, com uma correia, e ela vem aqui, e daqui, a corda desce, então o meu bote, tá amarrado aqui, ele volte ali, eu quero meu solto, corda, ele vai lá, aí eu quero que ele volte, eu puxo a corda, eu volto, porque se eu colocar o barco, na correnteza, ele vai lá fora, eu amarro ele nessa corda, na verdade, a corda está, tem outro bote, segurando ele, ela passa por uma roldana, que está correndo, para lá e para cá, e às vezes eu quero que o barco, ele vai para cá, que esse barco vai para lá, ele fica amarrado, se vai ser um bote, ele vai para lá, então ele vai para lá, ele vai para lá, e ele desce, agora está chegando aí, a perícia, para poder analisar o corpo, e logo liberá-los também, por quê? Desculpa, viu? Ainda está toda aqui, por coração aí, porque o outro lá, tinha oito metros de limita, e isso aqui ficou bom, muito embora, o lado de lá, tivesse melhor a questão da correnteza, porque como o rio vai fazer uma curva desse lado, a correnteza mais forte, mais rápida, está desse lado de cá, mas do outro lado, tinha oito metros, e então, até o... a máquina não ia conseguir chegar tão perto, mas tinha outros fatores, comitantes aí, da atividade. A gente vai poder falar agora. Sim, capitão, vamos ver, tchau. Como é que está a dificuldade, o corpo já foi retirado, aquela hora que eu te falei, então, o carro nós não temos condição de retirar, nós colocamos ele em uma condição de segurança, na margem, e vai ficar de função, o proprietário, o proprietário, precisa de uma máquina maior, então, isso que aqui está rolando com ela, isso que aqui tem dois metros, imagina o outro lugar que é oito. Exatamente. Ele é o que eu estou, ó, você pode dar entrevista para nós, ouvi? Posso, eu tenho que ir lá pegar o que eu perdi mais uma já, espera só um pouquinho. Eu vou falar ao vivo logo aqui com o capitão, da corporação do bombeiro, só estou aguardando aí, colocar a máscara. a hora que o senhor quiser depois. Eu vou caçar uma volta lá, porque eu perdi mais um, já a segunda. É. Eu vou fazer o que eu perdi mais um pouquinho. Felizmente está chegando alguns familiares aqui Eu vou só pegar alguns detalhes aí Com o capitão Da corporação do bombeiro americano A princípio o que pode ter acontecido Do veículo escorregar e cair No ribeirão quilombo A princípio é isso Nós vamos Aqui Vou sair um pouquinho mais aqui Para tentar falar Com o capitão O que é isso Opa. Estou acompanhando também toda a imprensa aqui, local Capitão Globo Boa noite para você, agora eu vou falar aqui com o Capitão Globo aqui de Americana Fala para nós aí Capitão, como que foi o desfecho aí, a forma, o trabalho de vocês Que realizou aí e finalizou aí o trabalho Fala um pouco para nós aí do Portal SB Notícias Nós fomos, logo após o almoço, fomos acionados por uma ocorrência Onde uma pessoa teria visto um veículo cair no curso de água E chegando no local começamos as buscas Identificamos aí alguns metros abaixo o veículo totalmente submerso Montamos três frentes, a frente acima do sistema TR Onde a gente pode descer com o bote até o local onde o veículo estava Fazendo acesso no veículo conseguimos amarrar uma linga, um cabo de aço até o veículo Trazê-lo até mais próximo da margem Onde fizemos acesso pelo teto do veículo, abrindo o teto dele Identificamos uma pessoa presa ainda no cinto de segurança Retiramos infelizmente já sem vida E agora conseguimos remover o carro até a margem do córrego Onde vai aguardar a perícia E qual é a profundidade que estava o carro no rio? O rio em alguns pontos chegando a três metros, até quatro Mas ele estava com o motor para baixo e a tampa traseira para cima Um pouco mais de três metros ali Aliás também, foi difícil a entrada de vocês devido a correnteza Até porque uma certa hora estava maior a correnteza, né? Sim, as chuvas aumentaram muito a vazão no curso d'água E a correnteza está muito veloz, custa bastante trabalho E aí entrou toda a corporação do bombeiro, defesa civil aí com os senhores também, né, capitão? A Lei nº 1257, de 2015, estabelece que o professor dos bombeiros é o coordenador do sistema estadual de emergência Dessa forma, a gente foi acionando as unidades vizinhas e as organizações parceiras, como a defesa civil, por exemplo A guarda municipal, a unidade da polícia militar Para que nos apoiasse na revolução da corrente O DAI, né, que americano também foi acionado Que trouxe a reta escavadeira, que foi fundamental para o sucesso da corrente Perfeito E aliás, o que mais o senhor poderia falar conosco aí? Ele chegou a cair a um ponto diferente, o carro, até chegar aqui ou não? Sim, ele caiu lá na ponte, a uns 200 metros, 300 metros atrás É, pode ter se deslizado também, né? Não, o carro foi levado pela correnteza Foi levado mesmo, né? Isso aí, obrigado Tá, jóia? Obrigado Falei com o capitão Bobo aqui de Americana E agora, como ele mesmo disse O trator, né? Você pode observar o trator aqui Mostrar por outro ângulo aqui O capitão comentou Foi uma peça importante aí O trator aí da prefeitura aí Que veio aqui fazer aqui A abertura do local Para poder realizar os trabalhos, né? Então fica registrado aí pelo portal SB Notícias Até porque não podemos passar desta faixa Aqui, né? Vamos ficando por aqui então O registro, né? Pelo portal SB Notícias Segue aqui, Claudio Mariano Para o portal SB Notícias Obrigado Obrigado Obrigado.